Fala pessoal, estamos começando mais um Povo Responde e hoje nós estamos aqui novamente na cidade de Araci e a gente vai perguntar às pessoas na rua sobre o aborto pra saber o que as pessoas acham, se elas são contra ou se são a favor opinião do pessoal então antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal aqui da Vó do Cão pra você que não é inscrito tamo junto e roda a vinheta é o seguinte, o que você acha do aborto? o que eu acho? sim então, eu acho que o aborto não é normal, né? o aborto não é normal, né? o aborto eu acho que o aborto na grande adolescente eu acho que devia ser ter o aborto, sim por quê? porque uma adolescente, ela não tem ainda uma autoridade pra criar um filho mas você acha que se a pessoa fazer isso, ela está matando? tá sim tá se ela tomar remédio pra abortar, é matando seu filho eu nem aconselho ninguém pra fazer, que é pecado eu sou contra o aborto é um crime, tá ligado, velho? se pegar uma criança e se matar agora sim, depende do aborto se você ver que a criança vai nascer desse jeito aqui, velho pode abortar com certeza caiu sofrimento pra família toda, tá ligado, negão? mas fora isso, velho eu sou contra sou contra e por que você é contra? porque eu sou contra mesmo ninguém deve tirar a vida de ninguém, né? é um pedacinho, mas é uma vida sim, tá tirando uma vida, né? mas também ela mais na frente, né? vai estar mais madura aí pra pensar o que fez mas eu acho que eu sou a favor sim do aborto você não aborta uma criança dessa olha como fica a mãe sofre a vida toda eu tô errado? é, tá bom sou contra o aborto por que? porque sente que é pecado matar os inocentes é verdade eu acho que é indelicado é desrespeitoso sei que cada um tem sua vida, né? faz do que quer é sim mas eu sou contra o aborto acho um absurdo a pessoa que por exemplo, aborta naquela hora que ele precisa abortar porque uma casa de estrupos, sim eu sou a favor agora ou do contrário eu não sou a favor você acha que se a pessoa abortar ela tá cometendo um crime? é claro tá sem querer tá 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 tirando um ser vivo, né? não dá espaço pra essa pessoa vir ao mundo se sua filha fizesse isso o que você faria? se minha filha caso fizesse isso e ela fosse Deus livre uma hora dessa estrupada eu seria a pessoa seguinte eu ia primeiro procurar meus meios de comunicação pra ver se é ou não que ela me explicou seria seria obrigado seria obrigado de tirar porque eu não ia aceitar mas se fosse outra coisa eu deixaria porque não eu não faria nada porque geralmente o jovem faz as coisas escondido não é isso? mas eu sabendo eu jamais vou ajudar alguém a fazer certo? porque uma gravidez na adolescente não vai trazer nada bem mas não aconselho ela a fazer mas eu sou a favor assim do aborto o pessoal não tá mais como era antigamente que deixar uma coisa correr hoje o pessoal qualquer coisinha toma remédio invito por isso que hoje a população brasileira tá muito ficando cada vez diminuída por esse motivo talvez né porque geralmente as pessoas tomam chá né porque a menstruação atrasa aquela coisa toda aí eu não sei realmente se isso é realmente um aborto é mesmo né então pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal pra você que não é inscrito se você tem algum tema deixa aí embaixo também nos comentários que provavelmente o seu tema pode ser o próximo ou talvez também a sua cidade então pra você que não seguiu nosso Instagram ainda vamos aproveitar esse vídeo vamos seguir o Instagram da Voz do Campo curtir a página também no Facebook tamo junto eu sou Flávio e até o próximo vídeo